Eu não falei no vídeo passado que todo mundo carrega uma culpa no coração? Pois é, Jean, eu não me enganei não. Esse papo de livre-arbítrio nos games permite que você cometa algumas maldadezinhas assim que ninguém precisa ficar sabendo, e nem mesmo Star Fox escapou dessa. Todo mundo que jogou sabe como era chato você ter que destruir os inimigos que ficam atirando no seu traseiro, ao mesmo tempo ter que parar os mísseis que apareciam no mapa do nada, e como bônus, ficar ouvindo seus aliados enchendo o saco pedindo ajuda toda hora. Só que uma hora, esse seu lado perverso aflora como uma tulipa no deserto, e você faz coisas totalmente desnecessárias, como matar os seus aliados. Tá, nem todos. Pepe, o coelho e o falco enchem o saco também? Sim, eles foram feitos pra isso, mas o Slip, mano, exagera demais na chatice. E o pior de tudo é que sua voz não ajuda em absolutamente nada. Você começa jogando muito de boa, mas conforme vai avançando, sua paciência vai acabando, porque na teoria, os seus aliados deveriam te ajudar mais do que pedir sua ajuda, e não é o que acontece. Aí, quando você já tá putaço mesmo, o seu tiro acidentalmente pode ir pra nave errado. Ops, foi sem querer. Na, na, neném, que a cuca vai pegar. É loira, não é minha, não. Juro, não é minha. É sério. No vídeo passado, eu falei sobre algumas maldades que podemos cometer com os nossos queridos personagens em The Sims. Pois então, né, eu disse também que só tinha jogado primeiro The Sims, e não sabia se essas maldades eram possíveis nas suas sequências. E, rapaz, não é que é possível, mas é tão possível que o nível de maldade aqui é um pouquinho acima do nível Suzane von Richthofen. É o seguinte, The Sims é um simulador de vida, e como vocês sabem, na vida, é possível ter um filho depois de passar por um processo meio que específico. E depois disso, é claro, comer um churras, né, se você não for vegetariano no caso. No The Sims, o esquema é o mesmo, porém, assim como uma grande parte dos jogos, é possível instalar conteúdos personalizados que são criados por fãs mesmo. Mas tem nego que viaja demais na hora de criar os mods, e um deles acabou misturando uma coisa com a outra. O fato é que existe um grill no The Sims 2, uma criação exclusiva de satanás mesmo, que permite simplesmente que você faça um churrasco de bebê. É, é insano, mas é verdade. Se liga aí. Olha, eu confesso que eu já vi muita maldade em videogame, mas essa daí tá insana demais. E só pra não deixar a insanidade morrer, como esquecer das possibilidades em Red Dead Redemption? Porque, claro, desse romance entre Rockstar e Barbaridades, já nasceram alguns filhos muito mamilosos aí, mas é claro, né, não existe nada mais divertido do que usar o laço em Red Dead Redemption. É bom deixar claro que o laço simplesmente faz parte da época e do local onde o jogo acontece, e mesmo tendo como principal utilidade laçar os cavalos e bandidos, você pode laçar um inocente qualquer no jogo e simplesmente fazer isso. Tipo, coisa básica, né, quem nunca amarrou alguém com uma corda e arrastou por quilômetros e mais quilômetros? Horas. Fora isso, tem minha parte preferida também, que é quando você, além de laçar e prender o cidadão, você deixa ele na linha do trem e espera ele passar. Existe um jogo também que é tido como simulador, um simulador de parque de diversões. Mas, aqui ó, cá entre nós, todos sabemos que esse jogo tá mais pra simulador de psicopatas, tipo, o Manhunt não é nada perto das possibilidades aqui. Roller Coaster Tycoon é um jogo onde você cria parques de diversão, com montanhas russas que só de olhar eu quase desmaio aqui. Além disso, você gerencia sua criação, coloca lojinhas pra fazer dinheiro e enfeita o diabo do parque da forma que você achar melhor. Nossa, Jirai, mas parece um jogo tão inofensivo, o que de mal tem aqui? Bom, parece mesmo inofensivo, né, mas tá longe, tá muito longe disso. Vamos supor que você tá afim de matar uma galerinha aí só por diversão mesmo. E aí você constrói uma montanha russa que, inocentemente, termina em um paredão. Ou melhor ainda, você faz uma montanha russa misturada com um carrinho de bate-bate. Olha que legal. Ou então cercar uma galera no espaço do mapa e fazer todos os trilhos em direção à população. É, meu filho, tá vendo aí por que Roller Coaster Tycoon é o jogo preferido de psicopatas? Atirar nos cachorros em Resident Evil já é meio que clichê, né? Desde o primeiro, esses cachorros infectados infernizam a nossa vida. Isso sem contar os sustos que eles proporcionam. Mas Resident Evil 4 tentou brincar um pouco com a nossa mente, metendo um dog logo no início do jogo. Aparentemente preso naquelas armadilhas de ursos. E aí é onde entra a dúvida. Será que o Zé aí tá infectado ou só tá preso mesmo? E não tinha jeito. Pra descobrir, ou você abria a armadilha, ou você metia uma bala no cachorro. Que não. Ele não morria, mas além de não estar infectado, você perde uma baita ajuda pela frente. Então quando você vê o cachorro preso, não tente matá-lo. Pro seu próprio bem e pelo bem do cachorro também. Mas como você sabe, não existe só o cachorro de animal no jogo. Você encontra outros animais inofensivos também, como as galinhas e as vacas. Mas claro, né? Não é só porque são inofensivos que o povo deixou de atirar. Tá, tá bom, tá bom. Eu confesso. Eu matei uma, duas, vinte galinhas. Mas foi só pra vingar o Link mesmo. Coitado. Ele já sofreu muito na mão dessas pestes aí, né? Fora que o pessoal não perdoa nem o seu melhor amigo no jogo, que é o Mercador. Mas aí é sacanagem demais, né? Galera, aí por hoje é isso. Se bobear, eu ainda faço uma terceira parte, beleza? Não esqueça do like se tiver gostado. Muito obrigado a todos e até a próxima.